Deus é um Deus de novas chances, é isso que eu quero ministrar sobre a tua vida, Lucas capítulo 15 no versículo 11 uma história bem conhecida por vocês, que é a história do filho pródigo certo homem tinha dois filhos, mas o moço deles disse ao pai pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os averes passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade, então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome levantar-me ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi pai, pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus trabalhadores e levantando-se foi para o seu pai vim a ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou olha a graça do pai aí olha a graça do pai o pai que está com seus braços abertos o pai que tem o coração aberto o pai que pode mudar uma história mas é interessante porque o Senhor ministrou muito ao meu coração no que diz respeito a escolhas eu quero falar com você nesta noite sobre uma nova chance que todos nós temos quando nós fazemos escolhas quando nós escolhemos segundo a vontade de Deus as suas escolhas, querido querida contribuem para um destino próspero e tranquilo mas também suas escolhas contribuem para uma vida desastrosa, miserável confusa e medíocre eu não estou aqui anulando a soberania de Deus mas eu estou trazendo também para a nossa responsabilidade as consequências que enfrentamos no decorrer da nossa vida por causa de escolhas que fazemos nós entendemos a palavra que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus mas nós não podemos responsabilizar a Deus pelas más escolhas que fazemos esse moço fez escolhas em sua vida que determinaram a condição em que ele se encontrava porque ele estava onde estava fazendo o que fazia e sofrendo necessidades que ele expõe aí que o texto expõe para nós passando fome vivendo na miséria vivendo uma situação de necessidade vivendo como alguém que não tinha família vivendo como alguém abandonado como um órfão como um sem teto como um sem casa esse moço fez escolhas que proporcionou a ele experiências de escassez e vergonha ele escolheu deixar a casa do pai ele escolheu viver de uma maneira irresponsável e desregrada ele escolheu desperdiçar a sua vida desperdiçar a sua herança ele escolheu sobreviver entre os porcos você vai lendo o texto você vai vendo que tudo foi uma escolha que ele fez ele começa dizendo para o pai que ele quer a parte dele na herança então ele escolhe isso depois ele escolhe pegar toda a herança e ir embora de casa depois ele escolhe gastar tudo ali de uma maneira desordeira de uma maneira de qualquer jeito ele não investiu no futuro dele ele não investiu no empreendimento ele não investiu em nada nenhum sonho ele não tinha um sonho e foi tentar esse sonho numa terra distante não ele gastou com amigos com situações com festas ele gastou a Bíblia diz que dissolutamente depois ele escolheu ir trabalhar entre os porcos que era a única opção mas ele fez essa escolha depois ele escolheu voltar para a casa do pai então ele foi fazendo escolhas na vida dele ele escolheu então sobreviver entre os porcos depois ele deu a pausa ele caiu em si aí ele escolheu rever as escolhas eu gostei disso aqui ele escolheu rever as escolhas que ele tinha feito sabe que eles quero te dizer uma coisa todas as vezes que você vem à igreja ou que na sua casa você se submete a ouvir uma palavra e que não é uma palavra curta você vem aqui você senta por aproximadamente cinquenta minutos a uma hora para ouvir uma palavra que vá de encontro a sua vida a sua história aos seus anseios às suas necessidades às suas buscas aos seus questionamentos uma palavra que vai tocar sua casa sua família seu presente seu passado seu futuro uma palavra que vai tocar suas finanças que vai tocar seu corpo que vai tocar sua alma que vai tocar as coisas que são secretas as coisas que são expostas então quer dizer não é todo dia que você está disposto a ser confrontado mas todas as vezes que você vem à igreja todas as vezes que você está sendo ministrado você está se expondo você está revendo as suas escolhas à luz da palavra quando você muitas vezes no final do culto você vem ao altar se derrama o que você está fazendo? você está revendo as suas escolhas e quando você volta para a sua casa você escolhe o que você vai fazer com com essa decisão que você está tomando você escolhe se você vai continuar ou se você vai desistir e aquele moço então ele escolhe ao rever as suas escolhas ele escolhe o que? voltar para a casa do pai ele poderia dizer não, eu não vou voltar eu vou insistir mais eu vou para outro lugar eu vou para outro país eu vou ficar aqui nessa sabe, nessa pindaíba eu vou eu vou me matar eu vou tirar minha vida eu vou fazer alguma coisa quer dizer, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo então tem pessoas que ela vai fazendo escolhas e ela vai de baixo de fato ladeira abaixo ela vai descendo ela vai descendo ela vai descendo uma hora que ela está sabe, no pó literalmente ela não tem mais escolhas ela não tem mais más escolhas para fazer ela já escolheu o pior parece que tem pessoas que durante toda a vida ele já escolhe o lado errado ela escolhe aquilo que não dá certo então ele escolhe voltar para a casa do pai isso significa que ele escolheu o caminho do arrependimento qual o caminho que ele escolheu? arrependimento presta atenção o que eu vou te dizer nessa noite arrependimento não anula as consequências das más escolhas que nós fizemos na vida mas é o único caminho para uma restituição verdadeira arrependimento não vai mudar as consequências talvez você está aqui com 30 anos 40, 50, 60 70 anos e você vai rever as suas escolhas e vai ver que em alguns momentos da vida você fez escolhas que te fizeram estar em uma condição não muito boa ou às vezes no fim da linha no fim do túnel e você se arrepende daquilo arrependimento não te exclui das consequências mas é a única porta de saída que na verdade não é uma porta de saída é uma porta de entrada é a única maneira de você começar algo novo na sua vida é de fato se arrependendo agora eu quero te perguntar se você tivesse uma chance de mudar algo na sua vida o que seria? se você tivesse diante do Senhor se você tivesse uma chance de mudar algo na sua vida o que seria? o que você faria diferente se tivesse uma chance para recuperar algo importante que você perdeu muitas pessoas passam muito tempo da vida pensando o que faria diferente ou vivendo a amargura pelo erro mas sabe queridos sabe o que que o que que a graça de Deus faz abre uma possibilidade de recomeçarmos a nossa história de reescrevermos a nossa história independente do quanto ela roubou de nós tempos tão preciosos porque o Senhor nos dá uma nova chance porque o Senhor nos dá essa oportunidade primeiro lugar por causa do seu amor Deus não desiste de você porque ele te ama nós precisamos entender isso nós precisamos entender que acima de todas as coisas nessa terra o amor de Deus nos constrange o amor de Deus nos quebranta o amor de Deus nos corrige o amor de Deus nos apacenta queridos nós precisamos ter uma revelação pessoal individual íntima só você e o Senhor homem mulher adolescente jovem idoso independente você precisa ter uma experiência pessoal com o amor de Deus ser constrangido pelo amor de Deus quando o amor de Deus nos constrange meu irmão minha irmã ninguém pode roubar essa graça do Senhor sobre nossa vida e o amor de Deus é suficiente para nos fazer mudar de caminho o amor de Deus ele te encontra ele nos encontra em qualquer lugar o amor de Deus encontra você escondido a Bíblia diz lá no Salmo 139 por mais que você tente correr fugir se esconder se ocultar se omitir estar secreto no lugar talvez eu não conheça todos que estão aqui talvez eu não consiga mais enxergar a sua carinha lá atrás mas o Senhor ele te alcança com o amor dele independente de onde você esteja em qualquer lugar da terra mesmo que você esteja cercado de pessoas com mais necessidades do que você com mais pecados do que você numa situação mais caótica do que você o Senhor te alcança com o seu amor pode aplaudir então ao Senhor e se expresse na presença do Senhor seja qual for a sua condição quando você for constrangido por esse amor se lance nele se lance nele o amor de Deus ele não é medíocre o amor de Deus é transbordante eu quero te dizer eu quero te dizer uma coisa meu irmão se lance nesse amor se entregue ao amor de Deus confie no amor de Deus aceite o amor de Deus aceite essa nova chance que o Senhor te dá sem fazer muitas perguntas as vezes a gente fica perguntando um monte de coisa para Deus Senhor, mas por que? por que o Senhor está me perdoando assim, Senhor? ah, mas será que eu sou justo? será que eu mereço? será que... não faz pergunta, irmão se alguém te perdoa você não vai ficar fazendo pergunta ou pergunta por que ele está te perdoando? você não vai ficar querendo muitos argumentos do Senhor você quer fazer perguntas? vá buscar a resposta na Bíblia e não em crises existenciais tem gente que não tem mais tempo para a crise existencial por favor, irmãos tem uma idade que a gente não tem mais crise a gente não tem mais tempo para a crise existencial porque tem uma fase da vida que se você ficar muito em crise a vida é assim esses dias eu falava lá em casa para minha filha sobre isso ela falou nossa mãe para de falar isso eu falei minha filha mas eu já estou agora ladeira abaixo não, eu já estou do tempo daqui para o fim porque eu já estou eu não vou viver 114 anos então quer dizer eu já cheguei no meu pico agora estou descendo agora se eu ficar lá sentar e falar esse ano de 2024 eu resolvi ter uma crise existencial uma crise sei lá de identidade não posso a crise vai que passa daqui a pouco estou com 60 daqui a pouco estou com 80 estou em crise provérbios capítulo 15 versículo 3 diz os olhos dos senhores estão em todo lugar contemplando os maus e os bons não vou perguntar não vou pedir para você levantar a mão você que é bom você que é mal não mas seja você bom ou mal os olhos do senhor te contempla te contempla em todo o tempo da sua vida então por que o senhor nos dá uma chance em primeiro lugar por causa do seu amor em segundo lugar por causa do seu caráter seu caráter o caráter de Deus o amor de Deus o propósito que ele tem para a sua vida estão revelados na sua palavra então se você tem crise busque na palavra uma revelação para tirar você da crise se você tem dúvidas vá na palavra se você tem algum constrangimento uma não aceitação se você tem alguma autocomiseração que está gritando dentro de você que você não merece que você não é merecedor ah se você tem um acusador dentro de você que dia e noite te acusa dizendo que você não é digno meu irmão vá na palavra de Deus porque na palavra de Deus você não vai conhecer nada a seu respeito você vai conhecer a respeito de Deus sabe qual que é o nosso problema o nosso problema é que nós temos raízes humanistas dentro de nós então a gente acha que tudo é por causa de nós é tudo por causa de mim então eu vou ler um livro que vai explicar a minha essência a mim mesmo a minha crise sabe o eu se você for buscar uma espiritual uma resposta espiritual no seu eu você não vai encontrar você só vai encontrar mais dúvidas você está entendendo isso? então se você quer se você está enfrentando algum tipo de questionamento insatisfação que envolve a sua vida espiritual os seus valores espirituais os seus valores a sua nova vida em Cristo Jesus vai na palavra meu irmão não adianta você comprar talvez um livro de um filósofo de um humanista de um coach por melhor que ele seja ele não vai conseguir explicar a Deus como a palavra de Deus porque já diz o apóstolo Joel Deus não se explica Deus se revela então na palavra você não vai encontrar uma explicação sobre Deus você vai encontrar revelação acerca de Deus nós cantamos hoje aqui me vestiu com roupas novas pôs azeite em minha cabeça e me deu um lugar à mesa essa música sabe é uma revelação do que Deus faz conosco do caráter de Deus no lugar da vergonha dupla honra onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus onde havia feridas e lepra agora cura e purificação onde era o lugar de sepultamento lembra onde Lázaro estava onde era o lugar de sepultamento em Cristo Jesus se torna um portal para a vida um portal para a ressurreição então meu querido não importa qual seja a sua condição por onde você esteve por onde você passou hoje é tempo do Senhor te dar uma nova chance para viver uma vida abundante próspera uma vida cheia da presença do Senhor cheia dos dons do Espírito e renovar tua aliança com o Senhor então querido por causa do amor de Deus por causa do caráter de Deus e por causa da palavra de Deus é que a gente dá uma nova chance uma nova chance vem acompanhada de três coisas diga três coisas levanta o dedinho faz três coisas daí você fica acordado em movimento uma nova chance vem acompanhada de três coisas arrependimento mudança e um caminho novo em primeiro lugar uma nova chance vem acompanhada de arrependimento diga arrependimento bem alto arrependimento Lucas capítulo 5 no versículo 32 diz assim não vim chamar justos e sim pecadores para que? pecadores ao arrependimento essa palavra às vezes ela é um pouco banalizada porque a gente entende arrependimento a gente vê arrependimento como algo muito superficial muito raso não, não, não arrependimento legitima autentica arrependimento chancela uma nova chance arrependimento nos liberta para que a gente possa andar sem culpa sem acusação e sem condenação eu entendo eu não entendo muito de coisa assim de leis essa coisa não mas eu entendo que uma pessoa para que ela possa ser condenada ela precisa de uma chancela tem advogado aí me ajuda uma chancela que define que defina o ato que ela cometeu e aí ela recebe lá uma sentença ela recebe uma pena uma vez cumprida essa pena advogados me ajudem uma vez cumprida essa pena e ela sai a pessoa sai ela está devendo mais alguma coisa não então por que que a gente olha pra ela como se ela devesse ela não deve mais nada ela já pagou o que ela devia então ela tem uma chance de começar de novo então quer dizer uma coisa todos nós aqui ó do primeiro irmão que está aqui irmão fica de pé por favor eu sei que né talvez você vai falar eu não vim aqui para ficar de pé desde esse irmão aqui primeiro até o último que está lá na última fileira levanta lá da última fileira é você que acha que é você levanta vai isso amém é porque eu não estou enxergando mais nada desse querido irmão que está aqui passando fileira por fileira um por um até chegar naquele irmão que está lá na pôr faz assim irmão até chegar ali todos nós todos nós segundo a palavra do senhor não carregamos sobre os nossos ombros condenação apóstolo por que a senhora não me conhece porque a bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado na cruz do calvário pode se assentar querido pode se assentar então se você confessa Jesus como teu senhor salvador resgatou você do império das trevas ele levou na cruz do calvário leia lá Isaías capítulo 53 diz isso ele levou na cruz do calvário todos os seus delitos todas as suas transgressões o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras você foi sarado liberto curado então o arrependimento ele legitima isso ele nos liberta da culpa ele nos liberta da acusação da condenação porque o arrependimento é o primeiro passo para o perdão diga comigo arrependimento é o primeiro passo para o perdão tem gente que sabe ele fala ninguém me perdoa minha esposa não me perdoa mais porque as vezes o outro está ouvindo a sua sabe a sua confissão mas ele percebe que não há arrependimento arrependimento não é choro arrependimento não é sabe palavras emocionantes arrependimento é mudança de vida arrependimento é deixar a prática que você fazia que você cometia a palavra do Senhor diz se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça arrependimento querido é um constrangimento por transgredirmos a palavra do Senhor o Espírito Santo é que nos leva ao arrependimento verdadeiro e genuíno então quando você ora você não diz Senhor em nome de Jesus perdoa todos os meus pecados não você precisa ter um momento onde você se quebranta na presença do Senhor e onde o Senhor você precisa estar pronto para dizer Espírito Santo mostra-me os meus pecados sabe querido às vezes é devastador às vezes é devastador quando o Espírito Santo começa a nos mostrar e trazer luz às áreas mais secretas da nossa vida às vezes isso acontece no meio da noite às vezes aqui nas 12 horas domingo vamos ter as 12 horas aqui glória a Deus sabe 12 horas nós vamos estar na presença do Senhor orando celebrando jejuando intercedendo orando escrevendo os nossos são 12 horas na presença do Senhor essas 12 horas você pode passar todas as 12 horas aqui você pode passar uma hora uma parte aqui outra parte na sua casa online você pode sabe o importante é você tirar esse tempo às vezes você vai ser você vai colocar duas horas nesse dia três horas quatro horas para estar vivendo esse tempo mas vai ter momentos onde o Senhor onde o Espírito Santo vai nos quebrantar onde vai levar você ao arrependimento porque aquele moço ele teve um momento onde ele uau caiu em si ele disse uau olha onde eu estou olha o que eu estou fazendo olha o que eu estou comendo eu tenho um pai eu tenho uma casa as pessoas que trabalham para o meu pai tem mais dignidade do que eu tem o mínimo do mínimo do mínimo e eu não tenho nada eu vou voltar para a casa do meu pai quem sabe pelo menos para trabalhar ele vai me receber sabe querido quero te dizer que só existe recebimento na casa do pai acompanhado de um arrependimento sincero aquele moço só foi recebido pelo pai porque de lá o pai conhece o filho o pai conhece o filho e certamente imagine a altivez com o que ele pediu e depois como ele saiu todo cheiroso arrumado dinheiro no bolso cartão sabe limite lá em cima todo todo não tinha celular não tinha whatsapp não tinha nada para comunicar o que estava acontecendo e o pai orando e o pai buscando e o pai trabalhando e o pai orando pelo filho o pai gemendo pelo filho Deus traz meu filho de volta traz meu filho de volta mesmo que quebrado traz meu filho de volta Senhor mas eu quero meu filho eu não quero aquele que saiu de casa e um belo dia o pai está lá trabalhando fazendo o que ele fazia todos os dias e ele vê de longe o moço vindo ele não pensou que era um forasteiro ele sabia que era o filho dele sabe queridos o arrependimento toca o coração de Deus arrependimento não é um sentimento de remorso porque alguma coisa deu errado mas arrependimento é atitude e decisão diga atitude e decisão atitude de reconhecer o erro e decisão de mudar a rota preste atenção nisso atitude de reconhecer que errou e arrependimento você leva para todos os atos da sua vida para todos os relacionamentos com o julgal com o filho no trabalho com pessoas com amigos relacionamentos que estão quebrados na igreja em qualquer lugar arrependimento precisa de atitude de decisão atitude reconheça que errou decisão mude a rota ter uma nova chance é um presente do senhor é uma oportunidade de você começar do zero agora se não houver arrependimento essa chance se transforma numa tentativa tem muita gente tentando dar certo na vida tem muita gente tentando fazer certo mas o arrependimento é a convicção de que Cristo cancelou na cruz do calvário todas as condenações que havia sobre você e é por isso que você pode se reconciliar fui perdoado segundo lugar uma nova chance vem acompanhada de mudanças diga mudanças diga mudanças segunda coríntios capítulo 5 versículo 17 diz e assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas diga se fizeram novas então querido preste atenção aqui se você quer que a sua vida seja diferente em alguma área faça mudanças não tem como você mudar de vida fazer das mesmas coisas isso aí você ouve diariamente na internet em muitas páginas agora no mundo espiritual na vida cristã é a mesma coisa uma nova chance pra nós como crentes pra nós como lavados e remidos no sangue do conviteiro novos convertidos velhos convertidos em fase de conversão uma nova chance ela provoca mudanças profundas preste atenção no que eu quero te dizer mudar é algo mudança é algo visível diga mudança é algo visível olha mudança não é só na sabe no interior pra dentro eu mudei por dentro não toda mudança provoca uma visibilidade nossa como você emagreceu nossa como você enriqueceu nossa você fez uma cirurgia plástica nossa você cortou o cabelo de coisas simples a coisas mais complexas toda mudança tem visibilidade então mudança de mente é a primeira mudança uma nova maneira de enxergar as coisas físicas as coisas do passado as coisas do presente as coisas do futuro preste atenção meu irmão arrependimento ou aliás uma nova chance provoca uma mudança na sua mentalidade o Senhor te deu uma chance nova na vida de recomeçar então você precisa mudar a sua mentalidade Romanos capítulo 12 versículo 2 diz mas transformai não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que? porque eu preciso mudar minha mente? para que eu possa experimentar a vontade de Deus porque senão você vai estar diante da vontade de Deus olha presta atenção aqui esse lado se você não mudar a sua mentalidade todas as vezes que você estiver diante da vontade de Deus você vai ficar com a mente de combate com relação à vontade de Deus e a última coisa que Deus precisa nessa terra é ficar sabe te convencendo de que a vontade dele é boa perfeita e agradável gente Deus tem mais o que fazer fala a verdade sabe ficar meu filho molha lã enxuga lã ai Senhor me mostra o que é a tua vontade se vier a irmã com uma camiseta azul royal e vier trazer uma palavra para mim no cu da noite se o irmão de óculos verde vier sabe irmãos o Senhor não é criança Ele não trata dessa forma com a gente então as vezes a gente fica tentando ser convencido da vontade de Deus agora quando a sua mentalidade quando a sua mente é mudada ah meu irmão você chega diante da vontade de Deus ah você pode falar assim ah eu resisto eu não entendo eu não compreendo mas eu aceito isso é sinal de maturidade eu não concordo mas eu obedeço as vezes é difícil a gente aprender isso na nossa vida mas a gente aprende nada como uma boa vara e as vezes o Senhor está sabe com cuidado com você para não te ferir mas não significa que Ele não quer te disciplinar então o segundo lugar mudança de comportamento mudança de mente e a mudança de mente gera mudança de comportamento isso é muito importante uma nova chance provoca mudança de comportamento você tem lá o seu marido ah o seu marido mente o seu marido engana o seu marido traz faz um monte de coisa e aí você vem um dia lá no gabinete pastoral com o pastor Ailton sabe você se reconcilia vocês se convertem vocês casam de novo aqui no casamento coletivo troca as alianças aliança nova vestido de noiva lua de mel tudo novo o marido é o mesmo a esposa é o mesmo mas tudo renovado aí chega segunda-feira o indivíduo começa a fazer as mesmas coisas que fazia antes bota uma senha no celular que você não sabe faz um monte de coisa aí você vai falar assim ué tudo aquilo que a gente viveu não gerou nenhuma mudança de comportamento então existem práticas na sua vida que não são mais aceitáveis hello irmão em Cristo diga comigo glória a Deus aleluia isso agora você gostou né você precisa dizer que existem coisas na minha vida que não são mais aceitáveis você quer saber quais? pergunte pro teu irmão quer saber quais? e aí você responde pergunte ao Espírito Santo porque tem coisas que Deus vai falar pra você que não serve pra mim porque não me tenta em nada mas pra você é o seu calcanhar de Aquiles então meu irmão você já experimentou faz isso nas 12 horas aqui ao invés de você escrever aqui sabe ai eu vim animado pra escrever no meu na minha ata trouxe até uma joelheira porque eu vou ficar aqui uns 40 minutos ajoelhado orando orando não escrevendo na minha ata posso te falar uma coisa? escreve num papelzinho os comportamentos que você quer ser livre ser liberto ou se não chega aqui com muita sabe com muita muito cuidado na presença do Senhor e diga Senhor Espírito Santo o que que o Senhor quer que eu mude? faça uma pergunta pro Espírito Santo não pergunta pro seu discipulador não pergunta pro seu marido pra sua esposa pergunte ao Espírito Santo e ele vai falar com você porque lá em Efésios capítulo 4 versículo 22 diz assim no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade então tem um jeito de ser que nos difere de um ser humano sem Deus tem um jeito não é uma roupa que você veste não é o comprimento de uma saia às vezes também o comprimento mas não é só o comprimento às vezes envolve outras coisas pode não ser a roupa que você veste mas a roupa que você veste também pode não ser aquilo que você fala agora eu vou começar a ter uma linguagem mais crente um tom mais espiritual pode não ser isso mas pode ser também algumas coisas que você fala então nós precisamos entender que o nosso comportamento ele revela onde nós estamos vivendo se na luz ou se nas trevas e por fim aqui mudança de senhorio diga mudança de senhorio o que é mudança de senhorio? enquanto aquele moço estava lá no mundo estava servindo lá naquela fazenda de porcos ele tinha um senhorio quando ele chega na casa do pai o senhorio é outro então querido mudança de senhorio significa que agora você está crucificado com Cristo Galatas capítulo 2 versículo 19 diz isso porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para quem? viver para quem querido? você quer viver para Deus? então continue a leitura aí estou crucificado com Cristo logo vamos ver todos juntos logo já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora vivo tenho na aliás e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim amém? Cristo vive em mim não sou mais eu não é a minha vontade mais ai eu queria esganar o fulano eu queria brigar eu queria largar eu queria sair de casa eu queria arrumar minhas malas e ir embora de casa não sou mais eu quem vive mas Cristo vive em mim Senhor em nome de Jesus que os frutos do Espírito revelem o Deus que eu sirvo amém? então uma nova chance me faz romper com práticas antigas minha irmã uma nova chance me permite romper com desejos antigos meu irmão uma nova chance me faz frequentar me faz deixar de frequentar lugares que entristecem o Espírito Santo uma nova chance me confronta quando eu peco sabe aquela coisa que você as vezes deita na cama você vem de uma festa vem de uma viagem vem do trabalho deita na cama e você não consegue dormir vira para um lado vira para o outro coceira vontade de ir no banheiro pensamento ruim refluxo um monte de coisa te interrompe o sono experimenta as vezes levantar da cama dobrar os teus joelhos orar ao Senhor falar com o Espírito Santo porque as vezes é o Espírito Santo te confrontando quanto ao pecado e por fim uma nova chance vem acompanhada de um novo e vivo caminho uma nova chance vem acompanhada de um novo caminho apóstolo o Senhor me deu uma chance eu estou aqui levanta sua mão direita e diga comigo assim eu estou aqui porque um dia o Senhor me deu uma nova chance amém aleluia filipenses capítulo 13 versículo 12 diz isso não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa eu faço você faz isso preste atenção aqui o que o texto diz uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam eu prossigo para aquelas que estão diante de mim estão diante de mim olha se você não sabe o que está diante de você levante os teus olhos e contemple foi assim que o Senhor fez com Abraão sai da tua tenda olha para o alto olha para o chão veja a dimensão daquilo que eu tenho para a sua vida sabe queridos às vezes nós precisamos abrir a janela da nossa casa olhar para o alto às vezes você precisa de fato abrir a janela no quarto do seu filho olhar para ele levantar as mãos e profetizar para o seu marido sua esposa no seu trabalho ao invés de você falar assim ai eu estou indo para aquele trabalho difícil de novo quando você vai para o seu trabalho levanta os seus olhos contempla e diz em nome de Jesus eu profetizo que a CSN vai ser um lugar abençoado próspero que o Senhor vai abençoar nossa terra que Volta Redonda vai ser um lugar de abundância um lugar frutífero ó, pouca gente concorda né eu estou profetizando isso há 35 anos nessa cidade que os nossos filhos não terão que sair daqui para procurar um bom emprego eles vão receber a abundância nessa terra aqui vai ser um lugar de prosperidade um lugar de santidade um lugar de avivamento um lugar de lados restaurados onde vai atrair empreendimentos profetize isso sobre a sua casa sobre a sua vida sobre o seu trabalho sobre a sua empresa sobre a sua família as vezes querido a gente tem uma visão medíocre das coisas se tem uma coisa que essa igreja crê é no poder de Deus que amplia o nosso território as vezes nós não precisamos sair do território para ser próspero a prosperidade nos alcança a Bíblia diz isso que as bênçãos correrão atrás de você não é você que vai correr atrás das bênçãos isso é para o ímpio isso é para o ímpio estou correndo atrás apóstolo então você está no caminho errado tem muita gente que diz isso estou correndo atrás e aí meu irmão está tudo bem estou correndo atrás no nome de Jesus você não nasceu para ser cauda você nasceu para ser cabeça então você não corre atrás você se posiciona na posição que o Senhor tem para você então é preciso caminhar em uma nova direção para não desperdiçar a chance que o Senhor te dá querido nessa série escolha uma nova rota que faça jus ao perdão e a graça de Deus que foi derramada um dia sobre a sua vida escolha uma nova rota ah apóstolo ah eu já fui eu já vivi o pior tempo da minha vida esse não é o seu fim meu irmão não foi o fim naquele tempo não vai ser o fim agora então escolha uma nova rota chegou no fim do túnel o Senhor abriu uma porta há uma luz no fim do túnel então aproveita e sai logo dele sai logo dele não fique cativo nas acusações sobre o seu passado culpa pelos seus pecados não fique cativo sendo perseguido por si mesmo às vezes o Senhor já lançou no mar do esquecimento a sua história vez por outra você pega um diário e começa a trazer de volta um álbum de fotografia e começa de novo ali ficar com saudade do seu velho homem das coisas que você fazia no carnaval na praia na viagem irmão em nome de Jesus queima isso logo porque o Senhor já lançou no mar do esquecimento você vai ficar fazendo o que com isso? colecionador de derrotas colecionador de ossos tem um filme colecionador de ossos tem gente que coleciona sepulcro fica escolhendo os sepulcros para ser sepultado tome posse da misericórdia do Senhor sobre a sua vida eu quero terminar essa palavra dizendo a cada manhã quando você se levantar levantar da sua cama colocar os seus pés no chão abra sua boca e agradeça ao Senhor pela chance que Ele te dá pela chance que Ele te dá de viver o melhor dia da sua vida apóstolo isso é um chavão? não é uma ação é uma ação se você não fizer isso por você ninguém vai fazer se você acorda pela manhã põe o pé no chão e às vezes nem põe o pé no chão deita na cama já pega o celular começa a viver a vida dos outros ô meu irmão você já quer saber quem ganhou isso quem ganhou aquilo onde está fulano onde está ciclano eu acho que um dos piores cativeiros que existe nessa terra nesse século se chama Instagram eu acho que é um cativeiro é um cativeiro é um cativeiro bom mas é um cativeiro é um cativeiro interessante mas é um cativeiro você fica uma hora duas horas três horas sem perceber preso onde? na vida dos outros na vida que não é sua e talvez na vida que você nunca vai ter naquilo que você nunca vai ter sabe queridos há um Deus que está pronto a te abençoar quando você colocar os pés no chão a cada manhã agradeça ao Senhor pode ser o melhor dia da sua vida mas também pode ser o dia mais difícil da sua vida tem gente aqui que já viveu o pior dia da sua vida num dia que levantou pela manhã fez tudo certinho orou agradeceu ao Senhor fez tudo certinho no meio do dia você foi tomado por uma notícia que mudou sua história que mudou a sua vida se for o melhor dia da sua vida amém mas se for o pior dia da sua vida é na presença do Senhor que você vai ter força de poder dizer no pior dia da sua vida Senhor independente desse dia ter sido o pior dia da minha vida Ele não é o meu fim Ele não é o meu fim Ele não é o meu fim eu quero terminar essa palavra dizendo pra você uma coisa a cruz foi o pior dia da história da humanidade toda a terra gemeu os céus o Pai o Criador nós não conseguimos dimensionar o que Deus sentiu a dor a Bíblia diz que o céu se escureceu que o véu se rasgou do santuário que houve fendas na terra coisas terríveis aconteceram o inferno estremeceu mas não foi o fim a Bíblia diz que é o terceiro dia Jesus ressuscitou foi o pior dia da história mas não foi o fim se coloque de pé eu quero orar por você Lamentações capítulo 3 no versículo 22 diz assim as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não tem fim renovam-se cada manhã grande é a tua fidelidade as misericórdias do Senhor alcançaram aquele filho quando arrependido ele decidiu voltar para a casa do pai quando ele chegava diante do pai o pai o abraçou o pai o recebeu e disse para ele meu filho aquele lugar não foi o seu último lugar aqui na casa do pai é o seu lugar abrigo lugar de segurança lugar de refrigério lugar de recomeço onde você tem uma chance para ser feliz de novo essa é a palavra do Senhor para a tua vida eu não sei meu querido eu não sei por onde você um dia já andou eu não sei do que você se alimentou o que você viveu eu não sei quais as experiências te fizeram voltar para os braços do pai mas o que eu quero dizer a você nessa noite é que o Senhor é o autor dessa nova chance não a desperdice não a desperdice a palavra de Deus para você nessa noite é não desperdice não desperdice a nova chance que o Senhor tem para você sabe por quê? pode ser a última pode ser a última eu não quero ser trágica não desperdice a nova chance que o Senhor te dá talvez a nova chance seja uma igreja seja estar numa igreja talvez a nova chance seja recomeçar a sua vida familiar sua vida conjugal talvez seja um emprego novo eu não sei qual é mas eu vejo tantas pessoas desperdiçando as chances que o Senhor dá mas eu já vi gente desperdiçando a sua última chance a sua última chance no casamento a sua última chance na igreja a sua última chance no reino e morreu morreu cuidando de porcos morreu na miséria na pobreza não estou falando de dinheiro não estou falando espiritualmente fecha os teus olhos e se apresente ao Pai se apresente como aquele filho se apresente ao Pai levante suas mãos ao Senhor se apresente ao Pai se apresente ao Senhor diga eu sou teu filho Senhor eu estou aqui eu sou tua filha Senhor de convidar você que nessa noite veio aqui e que por algum motivo por alguma razão por alguma história você pensa ou você pensou até hoje que a sua condição era o seu fim você quer entregar sua vida para Jesus você quer renovar a sua vida na presença do Senhor porque você tem andado sabe ora no sepulcro ora fora você quer entregar sua vida para Jesus você quer voltar para Jesus você quer firmar sua aliança em Jesus sai do seu lugar e vem à frente por favor porque o Senhor me diz que há muitos filhos que se acham ou que estão vivendo como pródigos mas hoje você quer voltar para os braços do Senhor então para os braços do Pai não significa que você vai morrer não tá os braços do Pai se tem alguém que quer voltar para Jesus hoje ou que nunca esteve na presença do Senhor mas hoje você quer entregar a sua vida para o Senhor eu não posso deixar de fazer isso vem pra cá vem pra cá vem aqui pertinho de mim pode vir vou fazer como o Pai te abraçar pode voltar tem gente que precisa do abraço do Pai então pastores ajuda aqui abraça aí esse que está voltando Deus te abençoe talvez você diga assim apóstolo eu não tenho um Pai para me abraçar no altar há paternidade suficiente para você então em nome de Jesus não vá para casa órfão não volte para as alfarrobas hoje não volta para o caminho e para a vida que você tinha decida hoje por estar na presença do Senhor decida hoje para não voltar atrás da sua decisão escolha escolha voltar para a presença do Pai vem meu querido pode vir se você trouxe alguém sabe que a pessoa está meio lá meio cá seja frango com ela diga meu filho hoje é seu dia vem meu filho vem aleluia seja bem-vindo seja bem-vindo meu querido pode vir tem lugar para todo mundo aqui na casa do Pai tem tem lugar na casa do Pai para você tem lugar mais alguém pergunte para o teu irmão aí não deixa para outro dia aquela ali veio puxada que eu vi veio puxada mas veio amém queridos você que está aqui na frente vocês são muito bem-vindos a uma família não somos perfeitos mas amamos um Deus que nos aceita que nos ama e que nos ensina o caminho em que devemos andar eu queria que vocês olhassem para trás e fossem recebidos por essa família que ama muito você em nome de Jesus e esses fogos maravilhosos aleluia glória a Deus olá que bom que você assistiu o nosso canal do projeto vida se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração a mensagem que mudou a sua vida e claro você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente a mensagem